Hoje nós vamos mostrar pra você como é possível você perder peso sem remédio, sem passar por cirurgia. Basta que você tenha em mente foco, determinação, porque é possível. Está aqui ao meu lado o Ozeias, o Pierre, que é nutricionista e educador físico. Bom dia, gente! Bom dia, mãe! Obrigada por vocês estarem aqui. Pra passar isso pras pessoas, que é possível perder peso, tá? Basta ter força de vontade, foco e determinação. Ozeias, quantos quilos você perdeu no total? No total são 32 quilos. 32 quilos? E em quanto tempo isso? A primeira meta foi baixar 30 quilos, né? E aí dia 30 de novembro a gente conseguiu zerar essa meta, 32 quilos. Você começou quando? Em agosto? É, os treinos começaram em julho, né? E quando foi em agosto o Pierre entrou com a parte nutricional. E em agosto a gente estabeleceu essa meta, vamos perder 30 quilos. Só que nem eu mesmo esperava que fosse ser tão rápido. E até agora foram 32? É, 30 quilos e aí vem se mantendo. Se mantendo, né? Aí passamos dezembro, janeiro... Então vamos assim, qual era o seu peso, quanto você pesa hoje e o principal, passa pra gente. Como isso aconteceu na sua vida? Foi algum problema de saúde? Ou você, não, eu quero mudar o meu peso, eu quero mudar o meu corpo. Como que isso aconteceu? Olha, em junho do ano passado eu tive uma viagem pra São Paulo e o que me fez ficar indignado foi que na poltrona do avião eu quase não coube, né? Eu tava enorme e o cinto do avião não fechou. Então, nesse dia eu tava com 128 quilos. Isso te incomodou? Incomodou muito, porque as pessoas do meu lado se sentiram incomodadas, né? E eu falei, poxa, daqui a uns dias eu tô, não vou caber mais, né? E aí eu resolvi entrar numa dieta por conta própria, né? Nesse dia você já, você viajou e já voltou diferente? Nesse dia, porque, por exemplo, até as fotos do congresso que eu fui lá, eu me observando ao lado de outras pessoas, eu tava enorme. Foi aí que você falou, eu preciso mudar. Eu preciso, né? É uma questão de necessidade mesmo. Porque onde ia parar, né? Onde que ia parar? E assim, a sua saúde ainda não estava comprometida, mas poderia estar no futuro? Claro, com certeza. A saúde, assim, eu nunca tive algum problema que falasse assim. Mas, por exemplo, muito cansaço, estafa, falta de ânimo. Que hoje é totalmente diferente isso? Completamente, completamente. A sua energia é outra? Completamente, né? Pro trabalho, pra tudo. E como é que você conseguiu esse resultado? Você decidiu parar e você já entrou com uma alimentação diferenciada? Você já procurou um profissional? Ou você foi por conta? Conta a sua história pra gente. É, num primeiro momento, eu decidi, por exemplo, diminuir refrigerante. Porque em junho do ano passado, eu tomava dois litros de refrigerante por dia. Dois litros? Todos os dias, né? Eu moro sozinho, então a minha janta era um lanche ou uma pizza e um litro de coca. E no almoço, era um almoço normal com coca. Gostoso, mas... Mas, deixa a gente grande, né? Certo. Do modo ruim. Sim, sim. Então, era dois litros de refrigerante todo dia. Muito açúcar, enfim, né? Eu cortei isso daí. Quando, no início, quando chegou a Elisângela, que foi a personal minha até o mês de fevereiro, agora. A Elisângela... Você já fazia atividade física ou não? Não, nada. Aí você procurou uma personal, é isso? Isso, é. Certo. Nós fizemos uma parceria e a Elisângela começou com os treinos em julho, né? E aí, em agosto, ela chamou o Pierre, que é amigo, né? Então, assim, você começou só com atividade física e você não tinha um cardápio prescrito. Você ia diminuindo algumas coisas na sua alimentação, é isso? Isso. Fui cortando, né? A Elisângela me deu alguma instrução, né? Sempre salientando que eu precisava de ajuda de um nutricionista, né? Ela é educadora física, personal trainer, mas ela sempre salientou que eu precisava de um nutricionista. Foi por isso que ela chamou o Pierre para a parceria. Para você seguir certinho uma dieta, né? Exatamente. Ah, o Pierre, conta para a gente, assim, como é que o Ozeias foi se adaptando, né? Nesse novo cardápio que você passou para ele e depois você vai voltar e falar para a gente o que foi mais difícil para você nessa trajetória. A gente via um brilho no olhar, a gente via uma expectativa, um desejo, uma gana em conseguir melhorar, em sair daquele estado que a gente sabe que não é saudável para um estilo de vida melhor, mas saudável e foi isso que ele buscou, isso que ele conseguiu. Mas ainda falta um pouquinho, né, Ozeias? Falta bastante. E a gente vai, vamos melhorar bastante nesse aspecto. Mas o que você falou já é a principal, né? Você viu nos olhos dele que ele queria, né? O mais importante é isso. O mais importante, né? É o paciente, o aluno, o cliente querer. Querer. Não basta o dedo de um profissional, basta, assim, dedicação e entrega da pessoa. E você, assim, como nutricionista e educador físico, desculpa, o que você vê ali que as pessoas mais erram na alimentação, não vamos nem falar que na pizza e refrigerante todos os dias. Mas, assim, qual é o erro mais grave que as pessoas cometem? E, ah, eu não consigo emagrecer, eu nem como direito e tal. Porque tem gente que fala que não come nada, mas não consegue emagrecer. E isso não é verdade. Porque tá aí o erro, né? Eu acredito que hoje o grande erro é a falta de tempo. A gente sempre escuta que não tem o tempo, não tem o tempo, não tem o tempo. E acaba comendo as coisas práticas. Que tá ali na sua mão. Que tá ali a pronta entrega. É uma pizza, como exemplo. É uma comida pronta. E a gente sabe que não é o mais adequado. Então, quando a gente consegue melhorar pequenos hábitos dentro de casa, a gente já consegue ter uma melhora muito significativa. Eu acredito que você falou o ponto X mesmo, né? A pessoa, vamos imaginar, a pessoa trabalhou o dia todo, chegou em casa, tá com fome, a noite, e aí de repente ela não vai preparar nada saudável pra ela. Então é mais fácil pedir uma pizza, pedir um lanche, um refrigerante. Então, se ela mudar isso dentro de casa, como você falou, já se programar, já é um grande passo, né? É o tempo, né? É o tempo, né? É o tempo que hoje todo mundo corre atrás e a gente acaba esquecendo de nós mesmos. Zéia, agora fala pra gente, qual foi a maior dificuldade que você sentiu? Foi só deixar a pizza e o refrigerante? Como é que foi? É, com certeza, o refrigerante, né? Porque há uma questão de vício, eu não sei se é o açúcar, eu não sei se é uma coisa do mal, né? Que as pessoas brincam, mas tem um vício, né? No refrigerante e é no início da dor de cabeça, forte. Fora o mal que realmente o refrigerante faz, né? Sim, mas você tem sintomas de abstinência mesmo do refrigerante. Você sente dor de cabeça e você vai lá e toma meio copo, a dor de cabeça sai na hora. Bom, tá, mas e hoje? Como que é a sua dieta hoje? Você nunca come um pedaço de pizza? Você nunca toma um copo de refrigerante? Como é que você tá hoje? Aí você me pergunta isso do lado do Pierre. Eu ia falar isso agora, fica, calma, não tem umas férias? Pelo menos assim, no sétimo dia, como é que é? Olha, eu vou ser muito honesto, né? Quando a gente, tem até uma foto muito bacana, nós três, eu, Elisângel e o Pierre, no dia 30 de novembro, quando nós batemos os 30 quilos. Eu fiquei muito feliz, só que aí veio dezembro, né? É mês de festas e tal. E eu fiquei muito preocupado, eu não queria, não quero voltar pra cima de 100 quilos, né? Então, no dia 30, a gente produzou 97 quilos. E aí passamos Natal e eu sim, na casa da minha irmã, que cozinha muito bem, saí do combinado. Só que eu não ia de cara em doce, né? Porque acostuma também, Maíra. E aí diminui também, né, a porção, eu acredito. Diminui muito, diminui muito. E o costume mesmo, e também o sacrifício que foi, né? De agosto a novembro, isso é muito importante falar. Eu ia duas vezes por dia na academia, né? Então, em julho, no segundo dia de treino, eu fui embora da academia, me sentindo mal, pressão, toda aquela coisa que um sedentário vai sentir nos primeiros dias de academia e que faz dar vontade de ir embora, né? Primeiro que o gordinho tem vergonha de ir pra academia, né? Todo gordinho tem vergonha de ir nos primeiros dias. E segundo que essa coisa de tá parado, e aí você vai sentir um mal estar, você fala, ah, não vou mais não, né? Então, depois que você rompe essa barreira e chega lá três meses depois, poxa, eu perdi 30 quilos, as roupas, né? Eu perdi tudo. Eu fiz até um brechó das minhas roupas, porque as camisas eram enormes, né? E então aí você também não quer comer igual um doido. Aí você se policia, né? Você aprende a se policiar. E graças a Deus, em janeiro, eu pesei 98 quilos. Então aumentou um quilinho só, né? Tá ótimo, né? Tá ótimo. Bom, infelizmente o nosso tempo é curto. Eu gostaria de agradecer a participação de vocês. A gente tem no próximo quadro uma receita saudável, tá? E você, se precisar, você já aproveita quando der vontade de uma pizza, você pega a nossa receitinha e deixa um recado pras pessoas que estão nos assistindo, pra aquela pessoa que tá aí, que precisa, que quer perder peso e não consegue começar. Tudo bem. Primeiro eu quero agradecer você, Maíta, né? Que é uma amiga de longa data. Nós trabalhamos juntos e naquela época eu era bem grande, né? Você sabe disso. Obrigado pelo convite, né? Eu não posso, de maneira nenhuma, me esquecer de agradecer a Elisângela, que esteve comigo até o mês passado, né? Foram sete meses de treinos e apoio total e fundamental. Acho que se você tem vontade de emagrecer, sem cirurgia, né? Que é importante, sem remédios, só com acompanhamento, é importantíssimo ter um nutricionista e um personal te auxiliando. Porque sozinho eu não conseguiria, né? É óbvio, houve um esforço da minha parte, mas se você também quer, procura um profissional. É o apoio, né? Exatamente. É. Porque sozinho é muito difícil, né? Obrigado, Maíta. Parabéns e parabéns pelo trabalho, viu, Pierre? Nós vamos para um breve intervalo, mas não sai daí não, porque é rapidinho e eu volto já.